Governadores e prefeitos brasileiros, em especial daqueles estados que exportam produtos primários e semi-elaborados, como Mato Grosso, receberam uma boa notícia nesta terça-feira. O senador Wellington Fagundes afirmou durante mobilização municipalista realizada em Brasília que o governo federal deve liberar, ainda neste ano, os 4 bilhões de reais devidos a estados e municípios referente ao FEX, o Fundo de Apoio às Exportações, e também a Lei Candir. Houve o compromisso do ministro Paulo Guedes, do presidente da República, e eu acredito, tenho fé, tenho esperança, e houve o compromisso, então, será cumprido, de pagar este ano 4 bilhões do FEX. Isso representa para Mato Grosso 1 bilhão. É a sessão onerosa que já aprovamos no Senado, graças a um trabalho junto com a Confederação, inclusive fui autor de três emendas, aprovamos isso, e agora está aqui na Câmara dos Deputados e com certeza será aprovado. Isso vai representar, então, mais recursos para o governo federal, para o governo do Estado e também para os municípios, porque o petróleo pertence a todos os brasileiros. Os recursos serão disponibilizados pelo pagamento do bônus de assinatura dos contratos de exploração do excedente do pré-sal, conforme um acordo firmado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Fagundes é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros e estava encarregado das negociações com o Executivo. Nós estamos no trabalho aqui, semanalmente, com a equipe de governo, a equipe econômica, que sempre tem colocado, sim, com a sessão onerosa, a possibilidade de fazer o pagamento do FEX e o próprio repasso da sessão onerosa. Então, nós estamos confiantes na bancada que nós temos, a bancada federal tem nos ajudado muito, as duas frentes parlamentares aqui no Congresso Nacional, inclusive a Defesa dos Municípios, o senador Eter é vice-presidente dessa frente, estão trabalhando ativamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, aqui para que isso aconteça. Na previsão da Confederação Nacional dos Municípios, que organizou o evento, ao menos um bilhão de reais deverá chegar aos cofres de Mato Grosso, após o leilão que será realizado em novembro deste ano. O presidente da CNM agradeceu aos senadores pela rápida tramitação do projeto da sessão onerosa, que já foi aprovada no Senado, e disse esperar o mesmo da Câmara. E que a gente tenha aí a aprovação pelos critérios do FPM e do FPE, como foi iniciada a votação e aprovada lá no Senado. É mais possibilidade de atender o cidadão, porque esse recurso está na ponta, junto de quem mais pode fiscalizar, que é a população e os vereadores.